Fala galera que fala os mal começando mais um vídeo e hoje vamos jogar um jogo que é difícil pra caralho igual Freddy Bird, Freddy Bird, vou errar gente, Freddy Bird isso obrigado obrigado Ana que vai jogar aceita o novo maquinô. então pessoal vou jogar um jogo muito difícil igual vai com o Freddy Bird mas não é é esse jogo aí é um bicho com pelos na manhã é um cara de aranha não é esse cara da puta gente vou contar um cegueiro muito quadradinho entendeu tava lá na minha escola não é tinha uma menina que gostava de mim aí ela queria que a gente beijasse um dia na sexta-feira não é ela queria que a gente se beijasse na sexta-feira a gente fazia selinho beijasse não é é um selinho entendeu na fase é um beijar entendeu aí o jogo nem começou aí eu beijasse ela não é ela ta bonita assim cara a boca dela ela toda cheia de água entendeu não é tanto assim minha olhada assim entendeu o selinho dela você costuma aí ela me deu um foto no último dia eu dei uns seis eu dei uns seis beijos de selinho entendeu seis beijos entendeu então aí ela ela me deu porque ela teve um dia que é o último dia não foi ela mandou para fazer uma carta eu fiz não é eu não sei porquê eu fiz que ela fez ela deu a cara para a carta para o professor não sei porquê só vai estar aí foi o nosso último vejo a gente se falou o diretor diz que que só quem as de 16 que só pessoas de 16 anos pode se beijar eu acho que a diretor se namorou com 16 anos eu acho não sei que eu tô não sei não sei não é professores que nem não é professores que nem amizade que os nossos alunos mas que amizade é boa só que no fundo diz que é viado não sei tá bom sem sinal em cadeia só o nome do que a só a gente fez aqui que eu jogo minha empresa falar foi tive a técnica do fabbiband rpg SMS vai ter resultado frase bender aqui mano tiveram que jogar todo Tento já choquei esse jogo né não 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 o tá avando pence mik né morreu continuamos Não Tá, tá voando Ai Ai Ah, ama, mano Não sei por que Eu pegava alguma coisa Vamos lá, não é Um passo pra Um passo pra uma idade Não, pro outro Pro outro, meu filho Apenha do meu filho Você é de bebê Ainda Só nem Nossa, como eu gostava Meu filho Minha moça, cara Parece um bêbado Aff, Maia Eu tentei muitas vezes Mas ninguém conseguiu Eu vou ser o maior Sou o pior mesmo Mano, é outra Pera aí É outra Isso Um muitíssimo Obrigado avestado Que vai danzar no cup Vou tentar de novo Tá, tá voando muito O vídeo Meu Deus do céu Minha moça Pronto Isso Isso, baita Enfim, você tava O jogo Vai pro Mano Eu tinha consegui Mas não sei porque Não sei porque ele tá Não sei porque ele tá Muito bem Isso Isso, meu filho Isso, meu filho Vai, meu filho Vai até o pau Porra Você não consegue Eu devia ter nem queado esse fio Eu devia ter queado um outro Um outro que sabia Tem outro fio Eu tenho outro fio Eu tenho o meu cu Eu posso fazer qualquer Isso E Mano Eu devia ter queado um fio Descura Ai, eu sei que é meu amor Meu amor Eu não sei nem que é fio Caralho Deixa eu tentar com o pé aí Deixa eu entrar aqui Vou tentar com outro Vou tentar com o gordo Vou tentar com esse gordo aqui Caralho Tava Por pé Tu nunca vi Isso Meu filho Ai, ficou meio difícil Ficou tipo assim Escondido Ai Ai Mano Esse galvo Nunca vai perder Iluminar Caraca Fez um jump Aí Mano Porque o cara Escorrega Ai 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 Iluminar Eu não vou criar Esse filho Eu não vou Minha Minha Meu filho Maria de Deus Não 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 Meu filho Não fica desidado Não Vai Pensando em mulher Tava Não A pena Meu filho Não, gente Eu desisto Eu desisto Sai do jogo Sai do jogo Por favor Isso Obrigado Por ter mantravado Caramba Por favor Por favor Puta Que eu Parei Bom Isso foi mais um vídeo De como ficar Como ficar Assim Nesse jogo Assim Que é coisa Esse aí Não é meu filho Então Fui pessoal Tchau Obrigado.